Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago o maquia e fala e nesse fala eu vou contar pra vocês quais foram os motivos que me fizeram sumir do YouTube, por que que eu parei de postar vídeos aqui no YouTube e eu vou explicar tudo nesse vídeo ao mesmo tempo que eu vou estar fazendo uma maquiagem também usando algumas técnicas que são novas que eu aprendi durante esse tempo que eu fiquei ausente aqui no YouTube. Então se tu és novo, aproveita, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações aqui dos vídeos do canal e também me siga nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo. Então, bora pro nosso vídeo. Então, eu vou começar por explicar os motivos que me fizeram desaparecer do YouTube. E também vou tentar não falar muito sobre maquiagem, vocês vão só acompanhando os passos enquanto eu vou falando sobre o que aconteceu. Então, pra maquiagem eu vou estar olhando pra aqui, então vocês não liguem. Eu vou estar olhando aqui pra esse lado, mas pra falar com vocês, beleza? Então, eu já comecei, já fiz a sobrancelha, porque a sobrancelha leva muito tempo e vai só gastar os nossos minutos de vídeo. Então, eu já fiz a sobrancelha e vamos continuar, né? Eu vou passar este primer serum no rosto e vou falando. Então, primeiro é que, acho que em fevereiro eu consegui um emprego e quando eu consegui esse emprego, pra mim foi, tipo, ai meu Deus, a maior conquista do ano de 2021 na minha vida. Porque eu queria muito, naquela altura, queria muito, deixa eu mandar meu cabelo pra trás. Eu queria muito trabalhar, né? Com uma renda extra. Epa, precisava de um emprego, precisava de um trabalho. Então, a minha amiga, já estava trabalhando nesse local, ela me disse, olha aqui, nosso ITX, tem vaga, já é disponível, foi muito rápido. Já é disponível, traz um de outros documentos hoje, não sei o que, não sei o que. Então, eu fui pra lá. Como, nesse mesmo emprego, né? O chefe, confiava nela. Então, praticamente fiz uma pequena entrevista. Comecei a trabalhar mesmo, em fevereiro. Pausa, ainda pra falar que eu, antes de vir gravar o vídeo, bati com a cara na porta. E agora, quase que ia, quase que me furava o olho. Enfim, fui lá trabalhar, eu queria muito esse emprego. Eu queria muito esse trabalho. E estava feliz, naquela altura que eu consegui. Mas, passando algum tempo, isso não estava a resultar. Não estava a resultar mesmo. Nem um pouco, nem um pouco. Não resultava simplesmente porque tinha o emprego, Tinha a faculdade, que eu também ainda estou a fazer. E não estava a funcionar. E, por fim, e por outra, o emprego deixou de ser, como dizer, Lá, o ambiente deixou de ser um ambiente saudável. Saudável psicologicamente e saudável fisicamente mesmo. Porque era um trabalho muito exaustivo. Muito mesmo. Era trabalhar horas e horas em pé. E... Fora a remuneração que não era tão boa, né? A remuneração não era tão boa. Então, eu decidi ficar, né? Falei, não vou ficar. Pelo menos uns quatro meses e tal. Nos primeiros meses, eu ainda gravei vídeo pra aqui. Pro canal. Bem, me interromperam. E eu tô a ver que essa base, a final do câmbio, Já tá um tom acima do meu. Mas depois a gente vai corrigir isso. Que coisa pouca. Sim. Lá eu fui, fiquei. Trabalhei muito certo tempo. Meu Deus, o que eu fiz com o meu rosto? Eu botei com a cara na porta. Trabalhei durante um tempo e tals. E... Enfim. Tava a resultar. Tava a resultar durante um tempo. Mas, chegou uma altura em que esse mesmo emprego Começou a me impedir de desempenhar minhas outras funções. Primeiro mesmo já, faculdade. A faculdade ficou empatada. Eu fiquei... Atrasei pra ir levar dois trabalhos pra faculdade, porque não me permitiram sair mais cedo. Então, tinha muitas questões. E, por outra, também não me permitia gravar meus conteúdos aqui no YouTube. Tipo, vão me dizer, não, mas você pretende viver do YouTube, pretende viver da internet? Claro que não. Tenho meus outros projetos, tenho meus outros trabalhos, graças a Deus, faço muita coisa. Mas, gravar com o YouTube não é só na questão da visibilidade, na questão de querer ganhar dinheiro com o YouTube. Querer ganhar dinheiro com o YouTube, eu quero. Querer ganhar dinheiro com as redes sociais, eu quero. Um bocado de notoriedade, eu quero. Se eu disser que não, tô a ser hipócrita e falsa, fingida. Mas, não, eu quero essas coisas. Mas, gravar com o YouTube também, pra mim, é como uma terapia. Quando eu pego o meu telefone, pra gravar meus conteúdos, eu não gravo só, tipo, não, eu vou agradar Y, X, não. Eu pego e gravo pra vir, poder libertar, tipo, poder me sentir útil, fazer coisa que eu gosto. Então, é basicamente isso. E, por outra, o meu telefone, eu sempre gravei conteúdo com o meu telefone. E, sempre gravei conteúdo com o meu telefone. E, ele deu um tempo pra cá, deixou de funcionar corretamente. E, vocês, era um Samsung. E, a Samsung tem muitos problemas no quesito. Sim, é... O que eu estava a falar? Sim, o meu telefone, vocês sabem, a Samsung tem muitos problemas no quesito. Bateria. Então, de dois tempos pra cá, a bateria mesmo adoeceu. Que já não havia mais solução. Então, eu resolvi... Por bem parar de produzir conteúdos aqui pro YouTube. Então, enfim, nesse tempo que eu fiquei, sem produzir conteúdos pro YouTube. Continuei nas outras redes. Continuei... Me tornei mais ativa no Instagram. Tinha lá mesmo também os seus altos e baixos no Instagram. Mas, tornei-me mais ativa no Instagram. Tentei produzir mais no Instagram. E, recentemente também, agora aderi o Tik Tok. Então, vocês também vão poder me seguir no Tik Tok. Me acompanhar lá no Tik Tok. E... Foi basicamente isso. E... Aliás, já tava me esquecendo. Eu resolvi que voltaria só no YouTube. Quando comprasse um outro telefone. Quando comprasse um outro telefone. Quando melhorasse a qualidade. Então, nesse tempo... Eu fui. Né? Pedindo ajuda aos familiares. Vou mentir se eu não... Vou mentir se eu dizer que eu não fiz isso. Falar que não foi por mérito próprio, pelo meu dinheiro. Então, eu fui falando com os meus familiares. Que queriam acompanhar o meu trabalho. Epa! Peguei assim... Uma pequena ajuda da parte deles. Eu também juntei um dinheiro. Falei com a minha mãe. Então... Sentiram pena de mim. E... Conseguimos juntar dinheiro. E, finalmente, graças a Deus. Conseguimos comprar um outro telefone. Graças a Deus, conseguimos comprar um outro telefone. E... Então, daí eu falei. Prontos. Já tenho um outro telefone. Não vou prolongar mais. Não vou procrastinar mais. Então, vou me focar de novo ao YouTube. Daí, estou aqui. Novamente gravando conteúdo para o YouTube. Foi simplesmente isso. Não foram problemas muito... Uau! Não sei o que. Muito... Ya. Muito dolorosos. Não. Não foram coisas nada ruins. Não foram coisas muito más. E... Então, eu vou trazer. Internet. Para poder pegar melhores técnicas. Então, eu... Peguei uma dica. De contornar... De contornar o nariz. Ele ficando bem afinado. Não se assustem. Com a quantidade... Com a quantidade de produto que eu peguei. É possível que eu mude as introduções. Com a introdução dos vídeos aqui no canal. É possível. Mas, por agora, ainda estou a ver o que eu vou fazer no canal. Quero fazer. Quero trazer vídeos mais interativos. Não vou trazer tantos vídeos de make. Mas, pretendo trazer vídeos de... Testando produtos novos. Então, já tenho um vídeo planificado de isso para isso. Testando produtos novos. É como vocês podem ver. O nariz parece que... Afinou que há ritmoplastia aqui. De 100... De 1 milhão de quanzas. Mas, não fizemos nenhum tipo de cirurgia. Uma vez, um... Eu menino... No meu Facebook. Me perguntou se... Se o nariz era mesmo o meu. Então, eu fiquei tipo... What? Nariz? Se é meu. Claro, não tem como eu colocar nariz. E, falando em Facebook. No meu Facebook. Eu tenho feito alguns desafios. Assim. Maquiagens artísticas e caracterização. Que agora também é o meu maior foco. Vocês vão encontrar vídeos de maquiagem artística. No meu Instagram. E no meu TikTok. Mas, aqui para o YouTube. Não sei se eu vou trazer muito. Porque aqui no YouTube. Eu quero trazer mais... Mais vídeos de conversa. Vídeos de assuntos. Assim, para debater. Vlogs. Vamos ver. Qual vai ser a dinâmica. Então. Feito isso. Agora vamos fazer os... Vamos passar o corretivo. Eu tenho sempre a impressão. Que eu não estou... No lugar certo. No centro. Da câmera. Não sei se vocês conseguiram perceber. Que essa base. Ela depois vai se adaptando. Ao tom de pelo. Da pessoa. Pelo menos é isso que eu percebi. Ela não é assim. Eu passei. Do meu certinho. E... Eu só penso que vocês não me julguem. Porque eu sinceramente. Já perdi o hábito. De fazer vídeos. Falando. Porque normalmente eu não faço muito. Faço mais vídeos no mundo. No meu Instagram. E agora vocês estão vendo no TikTok. Então. Eu já perdi a manha. De fazer vídeos aqui para o YouTube. Eu já. Já perdi. A coisa coisa. Então. O corretivo aqui não tem muito segredo. Eu vou fazer isso. Depois eu volto. Para nós continuarmos o nosso bate-papo. Então. Após passamos com o corretivo. Eu tenho gostado de passar. O translúcido. Então. Vamos passar aqui o... Será que eu fiquei muito feliz em mim? Com certeza. Então. Eu passo o solo. Mas aliás. Onde eu passei o corretivo. E aqui. Eu só olho para afinar o rosto. E. Não tem muito. Não tem muita coisa para falar. Para vocês. Só que. Estou muito feliz de ter voltado para o YouTube. Sei que esse vídeo. Vai dar um flop. Eu o primeiro. E o canal ficou assim. Morto durante o tempo. E é possível que o YouTube. Não envie notificações. E está tudo bem. Eu já estou preparada. Para isso. Vamos retirar aqui o pó. Eu não quero deixar ele pulzendo. Porque o final da minha pele fica seca demais. E é sobre isso. Depois de passar o pó translúcido. Eu pego um pó. Que é mais castanho. Também é pó solto. Se fosse um compacto. Faria melhor. Então eu venho. Para devolver um pouco de cor neutra. Uma tonalidade mais próxima a minha. Ao meu tom de pele. E a ver que o prato é lá toda a nossa parte do rosto. Para devolver um pouco. E o prato é lá toda a minha. Para devolver um pouco de cor. E o outro. E a ver. E o prato é lá toda. E a ver foda. E a ver. E o prato é pra resolver. E a ver. E a ver. Agora vou passar mais um pouco de contorno nas zonas onde eu contornei, porque eu gosto de um contorno bem marcado. Então, agora vamos passar o contorno nas áreas, para ver que isso virou já um tutorial porque eu já não tenho muita coisa para falar para vocês, deixa eu ajustar minha luz. Vamos voltar ao contorno aqui, só para dar uma reforçada. Quando a luz estoura, também tira a qualidade da coesão. Para o olho eu não vou fazer nada de especial, o olho básico. Então, para o olho eu vou fazer o básico, só vou fazer aqui para vocês. Só para dar uma complementada no vídeo, porque sinceramente falando eu já não tenho muito o que falar, porque esse vídeo vem só para fazer a reabertura aqui do canal. Uma coisa mais nudezinha. Não vou fazer delineado nem nada. na verdade eu já estou sem saco para fazer maquiagem, maquiagem. Estou assim, já, mais basiquinha. Um tanto quanto, basiquinha. Então eu vou pegar uma sombra preta, que eu vou passar aqui na área dos dois olhos inferiores. Então, eu vou aproveitar para fazer um delineado invertido. então eu vou fazer um delineado invertido. Coisa pouca. Quero dizer, enquanto eu estou fazendo um tutorial só para encher os minutos que o YouTube eu vou fazer um vídeo, eu exigir. É, tem que inventar. E tá, depois eu vou pegar uma sombra, um brilho assim, um champanhe, vou passar só aqui assim. Não é coisa de nada assim, depois eu não quero passar brilho demais. E ó, fui aí e taquei. Tá, gostei de muito gostar. E aí E aí Agora vou colocar os cílios, passar a máscara e vou passar o batom e já volto para finalizarmos este vídeo. Então, amores, este foi o vídeo para atualizarmos que agora o novo cronograma do canal é que vai ter vídeo uma vez por semana e todos os domingos. Então, vocês fiquem ligados, ativem os sininhos das notificações, deixem o like se gostou desse vídeo e aos que permaneceram aqui comigo até hoje, muito obrigado por terem se inscrito. É isso, se inscrevido. Muito obrigada por terem se inscrito aqui no meu canal e me acompanhar durante este tempo todo. Então, este foi o vídeo de hoje, beijo e tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri